Vai, Emei! Naf! Como diretor da sua empresa, como que é. O amigo nunca se cansa de ser chato, antigamente ele tava apertando a bunda assim, ó. Ele tava apertando a bunda, você lembra disso, Caio? A hora tá com a bolinha de alta, a gente tava puxando o golo. E sempre foi assim, bobo, Caio? Sempre foi. Sempre foi. Ó, ó, a diferença é pra lá, ó. É que seria o casado. Olha só! Tá com a mangueira. Vai na mulher com a mangueira, Caio. Mas o Diego quer ver a mangueira. O Diego quer ver a mangueira, o Diego quer ver a mangueira. Olha pra cá que tem uma mangueira, a mangueira. O Diego está decidido. Ou mostra a mangueira ou não mostra. Diego... Ou ele vai embora, ele se retira do ambiente se não mostrar a mangueira. Então... Um abraço de dinheiro pro Rogério. Eu queria te escrever, mano. Despichar o pé inteiro. Depois a gente filma o pé despichado. Eu vou pegar uma caneta. Eu vou pegar uma caneta. O cara no Brasil está disponível. Boa noite. Prazer. Oi gente C grenades. Meu nome é 제 Senorro Salas O que é nosso nome? Vamos lá, vamos lá. Santos não vai ser rebaixado Michael Leite, o novo Robinho Palavra do Messias Rosales Este garoto E piastas, piastas Piastas Piastas, sopulti, tata jenir Sextion, brother, lover Palavra Palavra isso Palavra 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 Mico Palavra 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 Obrigado.